Tem filme por aí galera que todo mundo sabia o que ia acontecer e vazou até o roteiro completo antes da estreia, eu não vou citar nomes, mas vocês viram que saber demais não estragou o filme. Por outro lado, Matrix Resurrection segue no mais completo segredo, como sempre rolou nos filmes da franquia, eles sempre mantiveram sempre um segredo total. Você entra no cinema e toma aquele susto, e se não tem informação oficial os fãs criam teorias, a teoria mais recente explica o retorno do Neo para Matrix. Ele não tinha morrido? O que está rolando? Ele é um programa? Matrix nunca existiu? É sonho? É reboot? É coisa do Mephisto? Eu vou explicar a teoria completa agora. Uma coisa é certa, é quem se está bem na vida estuda pra sempre, por isso você tem que escolher uma profissão que dê segurança em qualquer situação e se atualizar o tempo todo. Você achou difícil? Relaxa que a solução está aqui, tá? O plano vitalício da Dunk Coach. A programação, games, marketing digital e empreendedorismo são áreas que desviaram da crise e cresceram durante a pandemia. Pra melhorar a Dunk Coach, dá os melhores e mais completos cursos do país e você vai pagar uma única vez de estudar pra sempre. No plano vitalício da Dunk Coach, você tem acesso ilimitado a todos os cursos atuais e futuros. São mais de 7 mil aulas e 100 certificados nos módulos web e mobile, desenvolvimento de games, empreendedorismo, marketing digital, desenvolvimento pessoal, habilidades extras, inclusive o meu treinamento viver de youtube e vários outros. Tá bom ou você quer mais? Então toma mais. Com o plano vitalício da Dunk Coach você começa a estudar agora mesmo pelo computador ou pelo celular e você pode assistir a aulas offline. Você economiza mais de 10 mil reais se fosse ter tudo isso separado e com prazo de validade. Além disso na Dunk Coach você tem suporte personalizado, atualizações constantes, garantia de aprendizado, tudo isso com zero custo adicional. Seja um membro eterno do Dunk Coach clicando nesse link agora, bora garantir o teu lugar onde o dinheiro está né? hein NETTRANS? Peter aqui, quando o primeiro matrix estreou nos cinemas em 1999 ninguém tinha a menor idéia do que se tratava aquela história, o que que é isso né? É uma lenda imaginação, o filme teve trailers mas era difícil entender o que aquilo significava, o que a gente estava vendo nos trailers. Eu aluguei o VHS totalmente nas escuras, porque eu não fui no cinema, eu aluguei o VHS tá? E aluguei junto com o Notting Hill, foi o mesmo, eu lembro direitinho, me marcou, porque eu peguei dois filmaços né? Porra, eu não sabia o que era aquilo que eu ia assistir no exato momento em que a internet dá aquele salto no ar e a câmera gira em volta dela, eu sabia que eu tava diante de um filme como nenhum outro que eu tinha visto antes. Por que que é isso? Caraca! Matrix revolucionou a ficção científica na virada do século, tipo é o antes e o depois. Duas décadas se passaram, muitos outros filmes surgiram e surpreenderam a gente. Agora fica a pergunta, tem como a gente se espantar de novo com Matrix? Tem como repetir aquele senso de descoberta do primeiro filme? Sabe aquela coisa do original, de acontecer pela primeira vez na sua vida? A teoria que tá circulando agora responde que não. Não dá pra repetir o deslumbramento, a surpresa total do antes e o depois. Ainda assim, Matrix Resurrections pode ser um filme magnífico que vai mexer com o coração da gente, você vai entender isso agora, mas larga no comentário. O que que é Matrix pra você? Você gosta muito dessa franquia? Ou pra você é mais um filme como qualquer outra de ficção científica? Marcou a tua geração? Pra mim marcou demais. Vamos lá. Antes de mais nada, vou deixar um lance muito claro aqui. Matrix Resurrections não é remake. Eu já vi muita gente confusa na internet com isso. Então assim, não é teoria, é fato. O filme não é um reboot, não é um remake. Ele vai levar em consideração tudo aquilo que aconteceu antes. Tudo é canônico, fechou nessa. Então como é que é possível? O próprio Ken Reeves explicou numa entrevista como é que ele foi chamado pra esse projeto. A diretora Lana Wachowski ligou pra ele pessoalmente e perguntou se ele topava uma continuação. Ken Reeves respondeu que topava, o cara é pau pra toda a obra, mas mandou real. Ué, eu não morrer? Eu lembrava que eu tava morrido. Até o ator se confunde, galera. Pô, não lembra direito. Todo mundo viu o Neil tombando lá no final do último filme e sendo carregado pelas máquinas. Tava bem claro que o personagem tinha morrido, que ele tinha dado a vida pra destruir o agente Smith. Até o Ken Reeves entendeu isso, o ator entendeu isso. Mais claro do que a morte do Neil é a morte da Trinity, né? Pra mim ficou muito visível. A personagem foi atravessada por um pedaço de ferro, faleceu ali nos braços do Neil. Neil, porra, caramba, foi horrível aquela cena, né? Horrível não, foi trágica, né? Foi morte e morrida, pura e simples, não tem o que discutir. Trinity, morte e morrida. Mesmo assim os dois estão de volta firme e forte, ressuscitados, né? Por assim dizer. Foram basicamente ressuscitados. O que que tá rolando? Quem colocou os dois de volta à vida e de volta na Matrix? Bem, os trailers mostraram o Thomas Anderson careca de novo dentro de um casulo no mundo real. Ou seja, ele não é um programa dentro da Matrix. A pessoa foi claramente remontada pelas máquinas de alguma forma. Pode ser cololagem também. Mas o fato é que Thomas Anderson, me lembro do Smith falando, ele tá vivo, em carne e osso, plugado ali outra vez. Plugaram nele lá. Resta saber porque que as máquinas plugariam de novo. Uma pessoa que tem tanto potencial dentro da Matrix, sabe? Pô, por que vai plugar o cara fora se ele pode funcionar super bem, né? O Thomas Anderson, como o Neil, tocou maior que zumba dentro da simulação. Podiam ter matado o cara, podiam ter jogado o corpo, sei lá, num lixão qualquer. Mas não tá fácil pra ninguém. E o Thomas Anderson é mais uma bateria pras máquinas. Os caras tão bizarro de bateria, tá acabando as pilhas. Não era mais fácil ter... Pô, esse cara é perigoso. Por que as máquinas não querem ficar com uma bateria tão perigosa quanto essa? Pode ser que as máquinas estejam tentando manter ele sob controle ali dentro. Pode ser. É nesse ponto que entraria o personagem do Neil Patrick Harris, o psiquiatra do Thomas Anderson dentro da simulação, tá? Ele tá fornecendo pílulas azuis pra manter o Neil calminho. É uma melatonina de leve ali pro cara. O que a teoria propõe vai além disso. O Thomas Anderson escolheu voltar pra Matrix. Ele quis isso. Ele pode ter esquecido que tomou essa decisão, mas ele tá ali por vontade própria. Ele tá ali pra reencontrar a Trinity. Se ela morreu no mundo real, uma simulação da Trinity seria a última oportunidade que ele teria pra vê-la outra vez, né? Essa teoria é sustentada, né? Ela tem base numa frase que o personagem do Yaa Abdul-Matin diz em um dos trailers, tá? Abre aspas. A única coisa que importa pra você ainda está aqui dentro. Fecha aspas. Não precisa rever a trilogia inteira pra entender qual é a única coisa que importa pro Neil. Neil joga tudo pro alto no final de Matrix Reload pra salvar a vida da Trinity. Ela tava destinada a morrer, a gente sabia que ela ia morrer, né? Mas o Neil se recusa a deixar isso acontecer, mesmo que a Matrix inteira vá pelos ares. Essa paixão é refletida numa outra cena do trailer de Matrix 4. A Trinity devolve pro Neil a informação de que ela também sente que esperou a vida inteira por ele. O Neil voltou pra Matrix pra procurar por ela. Quando eles finalmente se esbarram, as lembranças começam a reaparecer pros dois. Tipo dá um estalo, né? Então, Peter, quer dizer que a Trinity tá morto e o Neil tá só atrás de uma simulação? Seria uma virou uma volta trágica pra franquia. Caramba, meio Black Mirror, né? O Neil escolhendo viver de ilusões, aprisionado na Matrix por escolha própria dessa vez. Não. O segundo trailer do filme mostra a Trinity no mundo real, num outro casulo. Os dois estão fisicamente vivos. De alguma forma, a Trinity também foi ressuscitada em carne e osso. Aí, dessa forma, buscar a Trinity na Matrix é uma forma do Neil libertá-la também no mundo real. é a chance deles viverem juntos. Tem uma frase ótima no segundo trailer em que o Neil afirma que ela acreditou nele antes e agora é a vez dele acreditar nela. O próprio Ken Reeves também já disse numa entrevista, abre aspas, acho que Thomas Anderson só queria estar com a Trinity e ter um futuro feliz, e isso não aconteceu. E esse sentimento é realmente o principal propulsor do personagem em Ressurreições, e ele está tentando voltar a isso, fecha aspas. Galera, a gente tem que entender também que aconteceu uma tragédia pessoal com a diretora Lana Wachowski, ela perdeu os pais num intervalo de tempo muito curto, e aí fazer Matrix Resurrections foi uma forma que ela encontrou de lidar com esse sentimento, com essa perda. Ela explicou isso numa entrevista, e qual seria a forma mais óbvia de lidar com isso? Ressuscitando pessoas amadas. Nas palavras da Lana Wachowski, isso é o que a arte faz, o que as histórias fazem, nos dão conforto. A gente viu a história de amor entre Neil e Trinity terminar em tragédia na trilogia anterior. Funcionou? Funcionou. Não era o final que a gente queria, lógico, mas foi o final que serviu na época. Agora é segunda chance, sabe, uma forma de entregar um final emocional para a saga, um final feliz de verdade para os dois personagens. Faz sentido. Dentro dessa narrativa, esse retorno do Neil e da Trinity poderia ser explicado a partir do que o arquiteto disse antes. Originalmente a função de um Neil é trazer estabilidade para a Matrix, resetando ela de tempos em tempos. Ele é o The One. Esse Neil se recusou a fazer isso por causa do amor que ele sentia pela Trinity. O que as máquinas estão fazendo agora é diferente. O amor dos dois se tornou a base de uma nova Matrix. Eles juntos vão dar estabilidade para a simulação. Ao invés de um The One, agora existem The Two. Isso explicaria porque a Trinity também parece ter habilidades especiais. E a teoria vai além, galera, e sustenta que os dois não podem ser libertados da Matrix simultaneamente, ao mesmo tempo. Muito provavelmente as máquinas estão mantendo o corpo da Trinity viva. Se ela sair da Matrix, ela morre. O Neil não tem escapatória. Se ele deseja ficar do lado da mulher que ele ama, ele vai ter que permanecer na Matrix. Essa é a aposta das máquinas agora. É claro que o trailer também mostrou a Trinity despertando, então essa parte da teoria pode estar errada. Ainda assim, em termos gerais, eu acho que essa teoria está certa, tá? Neil quer estar lá. Ele quis voltar e está fazendo isso pela Trinity. Os dois vão ficar juntos para sempre? Eles vão ter um final feliz que eles merecem, que a gente quer ver? Eu acho que essa vai ser a grande surpresa do filme. Tipo, a gente quer ver isso no filme. Eles vão puxar para o lado emocional e deve ficar bem bacana. Eu digo lado emocional justamente pelo que vive Alan Wachowski. O que você acha? Está no hype? Não esquece de comentar. Mostra a sua teoria também. Vamos ver quem é certo, né? Pô, eu só não falei no Mephisto agora. Não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar informando vocês sobre Matrix 4. Está chegando, ó, ó, está batendo na tua porta, mas você vai ficar informado aqui nesse canal. Qual o outro que cobre? Nenhum! Então você tem que estar aqui. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho